Música Com fervor, nossos corações vão aquecer Venha viver a vida rosa e creia Com a proteção de um anjo de Deus Desafios vão surgir, mas você nunca vai desistir Música Seus olhos brilham em esperança No sorriso a confiança Cada luta é uma dança Com a fé, com a aliança Pois o creia não está sozinha Cada passo é uma vitória com amor e alegria Vai escrever sua história Venha viver a vida rosa e creia Com a proteção de um anjo de Deus Desafios vão surgir, mas você nunca vai desistir Música 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 Viver a vida rosa e creia Com a proteção de um anjo de Deus Desafios Música 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 Música